Tá aqui meus amigos, a peça 001 em comemoração aos dois anos dos caçadores de faca, esse cutela inglês forjado no assinox da Monte Rê, garantia vitalícia da peça, detalhe dessa peça, tá? É isso aí mesmo, desenho folhado a ouro, 24 quilates, com certificado de autenticidade do ouro, olha aqui na Índia o ouro no rosto, sensacional, tá aqui essa bela peça de 12 polegadas de lâmina em comemoração aos dois anos dos caçadores 001, vai ser sorteada gratuitamente aos participantes dos caçadores, e nada mais, nada menos que folhamento a ouro, tá aqui pessoal, o grupo merece uma peça de respeito e tá aqui, como prêmio principal, esse lindíssimo cutela inglês da Monte Rê, garantia vitalícia com folhamento a ouro. Dois anos caçadores 001. Dois anos caçadores 001.